Música 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 Eu acho que depois dessa Música Música Eu acho que é bom! Eu acho que é o Gabo! Eu acho que é legal! Essa música é muito massa aqui. É. Agora a Cat Style. Ah, isso tá bom! Tá bonitinho. A Cat Style. Ah, a música é vida. A música é uma música. A música é uma música. O que é isso? O que é isso? Com água. Quer? É um drink novo. O uísque com água eu tô misturando com o Guaraná aqui pra ver se desce, se não desce. E aí, primeiro, eu vou lá pra trás. Vamos lá pra trás. O que é isso? 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 O que é isso?